Fala rapaziada, tô beleza com vocês? Ô turma, tô aqui dando um trato no Vectra, galera E cheguei aqui nessa mangueira Tá vendo essa mangueira que sai aqui do... Da tampa de válvulas e desce lá embaixo na válvula, percebeu, galera? O que que acontece? Eu já vi muitos mecânicos pegarem e isolarem essa mangueira aqui, galera Eles isolam essa mangueira pra tentar resolver problemas de marcha lenta do carro, tá? Muitas vezes o carro tá acelerado E eles tentam resolver o problema isolando essa mangueira aqui Isolando a válvula PCV, galera Não resolve o problema de marcha lenta Muito pelo contrário, o carro vai ficar xoxo, vai ficar fraco Não vai desenvolver, não vai ter uma marcha lenta decente E não vai funcionar corretamente, beleza? Porque qual é o correto a ser feito, galera? O correto a ser feito é desmontar Tirar essa mangueira fora, soltar ela lá embaixo da válvula E enfiar um arame lá por dentro da válvula e limpar ela de vez em quando De vez em quando limpar ela, colocar um arame ali Pra ver se ela não tá obstruída, tirar toda a sujeira, botar um caro 80 ali pra dentro E limpar bem ela, galera Com o tempo ela vai acumulando sujeira E vocês estão vendo que tem duas mangueirinhas lá do lado, ó Tem uma desse lado e outra daquele lado lá O que acontece? Passa água ali, galera A água do sistema de enrefecimento passa ali Pra ajudar a refrigerar os gases, galera Que tão entrando de volta pra dentro do coletor de admissão Os gases aqui do... De evaporação de óleo aqui De vapor de óleo que sai da tampa de válvula Entra lá pra dentro pra ser queimado junto na câmara de combustão Então, o que que acontece, galera? Não isolem essa mangueira aqui Não isolem essa mangueira e não isolem a válvula PCV Se a tua válvula não tá furada, tá funcionando direitinho Deixa ela trabalhar do jeito correto Coloca uma mangueira boa aí, que não dê entrada falsa de ar E faz a limpeza de vez em quando nela aí Passa um arame, passa um caro 80 E se por acaso vier a furar essa válvula, galera Vier a dar defeito Um torneiro bom consegue arrumar ela Consegue fazer uma válvula nova pra... Pra colocar no lugar aí Eu precisei de um serviço de cavalete esses tempos Porque esse cavalete aqui, ó Tá? A ponta dele lá, ó Onde entra essa mangueira aqui Essa ponta aqui apodreceu Tá? E... Pra mim não perder o cavalete inteiro Eu fui na tornearia e o cara pegou e fez na hora Lá pra mim uma ponta nova E colocou aqui Então aproveitei o cavalete Tá aí Cavalete funcionando no lugar Aproveitei ele E ele só fez uma ponta de um cano novo aqui, galera Então um torneiro especializado Que tem um torno bom Que sabe trabalhar Vai conseguir arrumar essa válvula PCV aí Se ela tiver furada, tiver com defeito Vai conseguir arrumar ela com facilidade Beleza, galera? Então não isola ela Você não vai resolver problema de marcha lenta Muito pelo contrário O carro vai ficar ruim, quadrado Sem força Não vai funcionar direito E... Vai te dar dor de cabeça aí O bom é deixar funcionando direitinho Como os engenheiros fizeram pra funcionar Beleza, turma? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que na medida do possível Eu tô respondendo todo mundo Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau